Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? A Ford lança no Brasil a Maverick, não é um carro V8, é uma picape com motor turbo que não é diesel. O que eu achei dela, eu quero comentar um pouco com vocês, falar um pouco sobre os concorrentes, falar o que a Ford espera dela no mercado, tudo isso hoje nesse vídeo aqui. Infelizmente a gente não conseguiu testar a Ford Maverick aqui no canal ainda, porque nós não temos um relacionamento com a Ford, nós já tentamos, mas a gente não consegue, eles não nos dão bola. Não sei exatamente o que acontece, porque hoje nós somos um canal com uma expressão bacana no YouTube, a gente testa carro de várias marcas, várias marcas nos emprestam tranquilamente os carros, mas a Ford é uma que realmente não nos dá bola, não sei se ela tem algum receio de emprestar para a gente, para a gente falar a que a gente realmente pensa, assim como a Volkswagen também não nos empresta mais carro, então também não sei exatamente o que que passa delas, mas de qualquer forma, vendo a análise dos nossos colegas aqui de YouTube e outras reportagens, dá para entender um pouquinho o que a Ford está pensando trazendo esse modelo aqui para o Brasil. A Maverick é uma picape com monobloco muito similar ao que é a Toro hoje no mercado brasileiro, então muita gente está dizendo que ela vem para concorrer com a Toro, já vou falar sobre isso. Ela tem tração 4x4, ela vem com um motor turbo EcoBoost com 253 cavalos, com um câmbio automático de 8 marchas, e ela chegou ao mercado brasileiro custando basicamente 240 mil reais. É um carro, é uma picape, que foi feita para os Estados Unidos, para os americanos, um pouco menor do que as picapes médias que nós temos hoje no Brasil, e que não tem uma capacidade de carga alta, ela tem só 617 quilos de capacidade de levar na sua caçamba. Lá nos Estados Unidos é muito comum isso, as picapes não terem tanta capacidade de carga, sim, porque eles têm muita capacidade de reboque, Vidi Arran 1500, que também tem mais ou menos essa capacidade de carga, mas carrega até 5 toneladas de reboque, por exemplo. Porém, a Maverick chega num preço absurdamente mais alto do que a Toro, que é a picape que reina nesse mercado aí, né, de um pouco maior do que as compactas, e um pouco menor do que as caminhonetes médias. Então tem muita gente falando que a Maverick é uma concorrente da Toro, muita gente comparando as duas, e eu acho que não tem essa comparação, não tem como fazer, porque a Ford posicionou a Maverick totalmente diferente do que a Fiat fez com a Toro. A Toro tem versões flex também, com uma casa dos 100 mil reais, e a versão mais cara dela, que é uma versão diesel 4x4, ela passa um pouco de 200 mil reais, mas ela ainda assim é quase 40 mil reais, ou mais de 35 mil reais mais barata do que a Maverick. E com uma capacidade de carga muito maior, ela tem, na versão diesel, ela chega a ter mais de mil quilos de capacidade de carga. Além disso, a Maverick, ela vem bem equipada, ela vem com banco de couro, ela vem com banco elétrico, ela tem farol de LED, ela tem um multimídia de 8 polegadas, ela tem coisas interessantes, porém, não tem tudo aquilo que se esperava de um carro de 240 mil reais. Por exemplo, ela não tem alerta de pontos cegos, ela não tem ACC, o controle adaptativo de cruzeiro, como é que um carro de 240 mil reais não tem esse tipo de item? Ah, Gustavo, mas isso nem vai fazer com que as pessoas não estão querendo isso na hora de comprar esse carro. Não sei, não sei porque a Ford espera que a Maverick seja uma opção de quem tinha SUV ou tinha sedã e quer comprar uma coisa diferente. Tá, mas eu vou comprar uma coisa diferente, vou pagar mais caro, eu quero ter aqueles mesmos recursos que eu tinha se eu fosse comprar um sedã um SUV e eu não vou ter nessa Maverick. Ah, mas ela não carrega muito peso, mas ela tem uma pit down off-road muito legal. Mais ou menos, né, porque se tu for olhar os ângulos de entrada e saída, também são piores do que a Toro, por exemplo. Então, não sei exatamente como é que ela iria, se ela iria tão bem assim no off-road. Por não ser diesel, até não acho que seja um problema, porque até agora o Renegade também não tem mais diesel, né, e o Bronco também não é diesel e tem alguns outros veículos também que não são, mas até não vejo isso como um problema. Só que o diesel normalmente é um carro muito mais caro e ela, mesmo ela não sendo diesel, ela ainda assim é muito mais cara do que a Toro. Em compensação, o desempenho dela é sensacional, 0 a 100 na casa dos 7,2 segundos, ou seja, é muito rápida, é uma das picapes mais rápidas que nós temos no mercado. Em tamanho, ela também é maior do que a Toro, ela tem um comprimento maior de 5 metros, ela tem mais entre-eixos do que a Toro, ela tem um espaço maior dentro, a caçamba tem mais ou menos a mesma capacidade em litros, né. Só que aí vem aquele ponto, tá, mas se ela é tão grande assim, ela é quase o tamanho de uma Ranger. A Ranger tem 5,30 metros, ela tem 5 metros. Poxa, é uma picape que era para ser menor, mas assim ela termina sendo grande, né. Então, qual é o mercado da Maverick? Se ela é muito mais cara do que a Toro, com quem que ela vai concorrer? Bom, ela concorre dentro da própria Ford com a Ranger. Existe Ranger mais barata, obviamente que mais voltada para trabalho, mas existe uma Ranger também um pouquinho, uma coisa mais cara, que tem vários equipamentos, é super completa, carrega muito mais, tem muito mais capacidade de carga, é diesel e tem um espaço muito maior também. Beleza, mas então o que a Ford está esperando com a Maverick? Bom, vamos lá, a gente tem que entender o que é a Ford hoje no mundo. A Ford está tentando se tornar uma marca mais premium e vendendo carros mais caros. Beleza, nos Estados Unidos ela já vendia, tinha umas picapes gigantescas, SUVs grandes e tal, sempre foi um carro, uma marca super reconhecida. Eu estou dentro de um Fusion, por exemplo, que é o meu carro, que é um carro absurdamente espetacular em relação a praticamente tudo, né, tirando os problemas. Mas o acabamento, o tamanho, tudo é um carro incrível, então a Ford sabe fazer esse tipo de carro, porém ela não é uma marca premium. Ela está tentando hoje no Brasil, como ela não fabrica mais aqui, ela só traz carros de fora, ela está querendo fazer o quê? Vender menos e vender melhor, ou seja, eu vendo menos e vendo muito mais caro, eu tenho um lucro muito maior, eu preciso de menos concessionários, eu preciso de menos carros, eu preciso de tudo menos, mas o meu lucro continua igual. Só que eu não sei como isso, como que o brasileiro vai esperar isso, porque tu pensa disso numa Mercedes, numa Audi, numa BMW, que vende pouco, vende mais caro, mas tu tem a marca, né, a marca BMW. A Ford, eu não consigo pensar nisso, e ela está fazendo isso com todos os carros, o Bronco também é muito caro, a Territory também é muito cara, a única que tem, assim, um preço condizente com o mercado é a Ranger, né, que vem da Argentina e já está há bastante tempo no Brasil, né. Eu acho que a Ford, ela está com uma estratégia errada para o Brasil, o brasileiro não vai comprar tanto, assim, carros, né, na verdade, o brasileiro, ele não precisa de carros com tantos, carros tão caros com tantos furufrus, hoje ele está precisando de carros com preços mais acessíveis e que tenham aquilo que o brasileiro precisa, tem um uso, né. No caso, a Ford Mavirica, ela ficou meio que sem uso, porque ela não é boa, não é tão boa assim para off-road, ela não é tão, ela não tem uma capacidade de carga boa, então ela não é, não é boa para fazer trabalho, tipo, uma estrada tem mais capacidade de carga do que ela. Ela não é tão grande quanto as outras médias, mas ela também não é tão menor para dizer que é o tamanho de uma Toro, não tem tantos equipamentos assim, o que ela tem é, se é um estilo diferente, uma camionete que anda muito, uma picape que tem um desempenho sensacional. Fora isso, não sei muito o que eu posso dizer dela. Ah, Gustavo, mas você está falando isso, mas ela vendeu todos os carros em poucas horas. Pessoal, duzentos. A Ford trouxe duzentos no primeiro lote, isso é muito? O que são duzentos carros para o Brasil todo? É nada. Ah, mas a Rã também fez isso com a mil e quinhentos, a Rã mil e quinhentos só teve quinhentas vendidas. Beleza? Mas a Rã custa quase quinhentos mil reais. É muito mais cara, um nicho totalmente diferente e outra, a Rã faz parte da Stellantis, que tem um grupo gigantesco por trás para ajudar ela a se manter também, que é Fiat, que vende muito, foi a marca mais vendida do ano passado, Jeep, que vende muito, Peugeot, Citroën, e que vende relativamente bem, e a Rã. Então ela tem todo um respaldo por trás, ela tem uma caminhonete gigantesca, V8, que não tem nada a ver com nada no mercado brasileiro, ela é totalmente diferente. Há uma veria que não tem alguns carros que se assemelham a ela e que poderiam ser facilmente substituídos. Sem contar que a Ford, saindo fora do Brasil e fazendo essa estratégia nova, ela está meio que deixando os seus fundos bilhões na mão, né? Ah, Gustavo, mas você tem um Ford? Sim, eu tenho, eu adoro o meu carro, só que eu sei todos os problemas dele, eu já falei, já fiz um vídeo aqui falando dos problemas, se acontecer os problemas, eu vou ficar muito chateado, com certeza, mas eu comprei pelo custo-benefício do carro, coisa que a Maverick não tem um custo-benefício bom. E nem os outros carros da Ford vendem hoje no Brasil, talvez a Ranger só. E a gente continua aqui no canal recomendando Ford's. Sim, K vendeu muito bem no Brasil, EcoSport vendeu muito bem no Brasil, Fiesta vendeu muito bem no Brasil, Focus, inclusive, a gente continua recomendando aqui no canal, os modelos antigos sem Power Shift, claro, né? Então, a gente continua recomendando, falando bem desses carros aqui no Brasil, né? Aqui no canal, a gente continua recomendando esse tipo de carro, porque vendeu muito bem, existem peças paralelas, porque tu não vai depender mais da concessionária pra trabalhar. Agora, esses carros muito novos, muito caros, que não tem custo-benefício bom, e ainda com dificuldade de peças, porque venderam muito pouco, eu acho que fica difícil a gente começar a recomendar esses tipos de veículo aqui no canal. Inclusive, eu não recomendo o Fusion pra ninguém, vocês viram no vídeo do meu carro, eu tô apaixonado pelo carro, mas por causa dos problemas de motor, eu não recomendo, eu tenho, eu arrisquei, e vocês sabem que eu arriscando, é uma coisa, fazer vocês arriscarem, é totalmente diferente. Bom, talvez por essa opinião é que a Ford não queira nos ceder carros, ou não queira nos convidar para os lançamentos dela, né? Porque a gente tem essa opinião um pouco mais forte sobre os seus veículos. Acredito que o carro seja um carro incrível, assim como o Bronco deve ser um carro incrível, mas eu acho que ela é totalmente fora do mercado, totalmente sem sentido para o nosso mercado brasileiro. E vocês, o que acham da Maverick? Vocês acham que ela é concorrente da Toro? Vocês acham que vocês trocariam de algum carro para ir para a Maverick? Comentem aqui embaixo o que vocês acham desse carro, e o que vocês acham da Ford hoje em dia no Brasil. Valeu, pessoal! Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos, e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos, e a nossa página no Facebook. Esperamos lá!